Olá, bom dia, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira. E eu abro essa edição com o balanço do coronavírus aqui no Brasil, que registrou mais de 1.500 mortes por Covid-19 em 24 horas. Também tem agora a menor média móvel de mortes desde o dia 1º de março. Com mais 1.548 mortes por Covid-19 em 24 horas, o Brasil está com um total de 538.942 vítimas da doença. Os casos confirmados de um dia para o outro são 52.789. Desde o início da crise sanitária, já são mais de 19.262.000 diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid-19 é de 1.252 vítimas por dia. É o menor patamar desde o dia 1º de março, quando chegou a 1.225. O número está em queda há 19 dias. Já a média diária de novos casos, de acordo com os números oficiais, está em 42.822 infectados. Esse número segue uma tendência de queda há 16 dias. Na análise do mapa por regiões, podemos observar que os mesmos dois estados ainda seguem com alta nas mortes. Acre e Paraná. O estado do Paraná teve a maior elevação, de 74%. Em estabilidade estão cinco unidades da federação. Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. Em queda hoje estão 20 estados. A Lagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A maior baixa foi registrada no estado do Piauí, com 64%. Agora um balanço da vacinação no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 87 milhões 322 mil brasileiros tomaram a primeira dose, enquanto mais de 32 milhões 832 mil pessoas já estão totalmente imunizadas. Mudando de assunto, os preços de todos os planos de saúde individuais devem ser reduzidos até abril do ano que vem. A ANS tomou uma decisão inédita em relação aos planos de saúde. A agência definiu uma redução nos preços dos planos individuais. Com isso, as operadoras devem baixar o valor da mensalidade em 8,19% para mais de 8 milhões de beneficiários. A redução do preço não vale para planos de saúde coletivos, como os empresariais, e os por adesão, em que os consumidores contratam em grupo. O índice deve ser aplicado pela operadora a partir da data de aniversário do contrato, ou seja, no mês de contratação do plano. E o reajuste deve acontecer até abril de 2022. Os beneficiários de planos individuais devem ficar atentos e observar se o percentual de reajuste foi aplicado e se a cobrança está sendo feita a partir do mês de aniversário do contrato. Se isso não acontecer, a orientação da agência é entrar em contato com o plano de saúde e caso o problema não seja resolvido, o cliente deve procurar a ANS. No destaque internacional, o presidente da África do Sul visitou hoje uma região tomada por uma onda de violência há uma semana. Ele afirmou que os distúrbios foram causados de forma intencional. Está muito claro que todos esses incidentes de agitação e saques foram instigados a agitadores, pessoas que planejaram e coordenaram isso. O político afirmou que várias dessas pessoas foram identificadas e que serão processadas. A polícia sul-africana investiga 12 suspeitos de estarem por trás da explosão de violência dos últimos dias. Na quinta-feira, o governo anunciou que um suspeito foi detido e os outros estão sendo vigiados. Os primeiros incidentes explodiram na semana passada, um dia depois da prisão do ex-presidente Jacob Zuma, condenado a 15 anos de prisão por desacato à justiça. Os incidentes se espalharam para a região metropolitana de Joanesburgo, em meio ao desemprego galopante e as novas restrições para combater a pandemia da Covid-19 no país. O balanço total da onda de violência é de pelo menos 121 mortes em todo o país. No esporte, falta apenas uma semana para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a capital japonesa tem feito um bom trabalho no controle da pandemia. Vamos ver. Após uma visita à Vila Olímpica na manhã desta quinta-feira, Thomas Bá declarou que os protocolos sanitários estão em vigor e são aplicados da maneira correta. Além da dedicação em organizar o evento, o presidente do COI afirmou que as delegações estão seguindo e apoiando as normas de segurança. Tóquio registrou o maior número de novas infecções desde janeiro. 1.308 novos casos em 24 horas. A capital japonesa está sob estado de emergência, que limita as vendas de álcool e restringe o horário de funcionamento dos restaurantes. As medidas vão continuar durante as Olimpíadas. O comitê organizador dos Jogos confirmou que seis pessoas, incluindo um atleta, testaram positivo para o vírus nesta semana. A organização não deu mais detalhes sobre a identidade dos infectados. E agora estou ao vivo com o Kleber Werneck, que tem uma nova dica para o pessoal de casa. Bom dia, Kleber. Bom dia. E com a pandemia, aumentou muito o sedentarismo entre os brasileiros. E com o frio dos últimos dias, praticar atividade física ficou ainda mais difícil. Por isso, a dica é de como se motivar para cuidar do corpo. Vamos ver? Minha dica é que você responda não o porquê você deve treinar, e sim o porquem. Por quem você treina? Quando eu me lembro dos papéis de ver pais, mães, famílias que se conectam com a sensação de um corpo que transmite o amor, a emoção de ver um ente querido, filhos, netos, pais, mães. Da mesma forma, quando a gente vê profissionais realizados com as suas conquistas pessoais, quem faz isso é o corpo. E todo dia a gente precisa lembrar, por quem eu treino? Por quem eu vou cuidar do meu corpo para que eu tenha o melhor proveito durante a minha vida, o maior tempo possível, onde envelhecer se torna nada mais do que a extensão de você ser cada vez mais uma pessoa feliz, vivendo na plenitude, na plenitude, com uma saúde incrível. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que envelhecem de uma maneira jovem. E eu tenho, assim, praticamente, eu tenho certeza que a importância de lembrar o porquem a gente treina. Por quem? Essa é a minha dica. Que dica bacana. E semana que vem você está de volta? Como sempre, toda sexta-feira a gente está aqui dando dicas importantes para o seu dia a dia. Muito obrigada. Olha, essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã na edição do Meio Dia. Não vai perder, hein? Até mais. Bom dia.